Rivaldo, todo mundo segurando o Tchan na camisa azul. Olha o Rivaldo, lá vai ela. Olho no lance. Do pau dele! Lúcio Wagner love, olha o Lúcio, bateu pro gol. Gol! Gol! Ah, suba o Lúcio! No momento que mais o Palmeiras precisar. E o torcida adora pro Wesley, cabe o tiro, vem a batida, golaço! Gol do Palmeiras! O Wesley com apenas um minuto de jogo! Bola pra trás, Gustavo escapa! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Cleiton procura alguém desmarcado, abriu o espaço, tentou o tiro, direto! Gol, golaço! Gol! Gol do Palmeiras! No ângulo, Maurício Noriega! Gol espetacular do Cleiton Xavier, chamou a responsabilidade, foi pra solução, jogada individual, né? Fez o que sabe fazer melhor, que é chutar de fora da área. Gol maravilhoso! E vai o do solto nesse canto, Valdívia, na mega-filtor, bateu! Pro gol! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! O espetáculo, gol do Valdívia! Boa finta, abriu o espaço, arriscou, golaço! Gol do Palmeiras! Joelinho da Páscoa, Valdívia! Olha a pancada! Pé direito na bola, ela veio serpenteando! Foi no ângulo direito de Fernando Leal! Aos 10 minutos, o Palmeiras abre o placar no Pacaembu, Valdívia! Olha como a bola veio oscilando no ar! 1 a 0! O Palmeiras na frente, Maurício Noriega! A bola volta, Bruno Henrique, toca ele em cabeça, voltou, Felipe Melo! Gol! Gol! Veio! A bola vem fechada! Tirou o David Braz, olha a sobra, Dudu, de primeira, batida, golaço! Gol! Você vai ver, o David Braz tira o Dudu, mata no peito, é lá que ele solta uma bala pra meter no ar! Gol! 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 Marcos Rocha, Dani preferiu a jogada de a curta, que golaço de Gabriel Menino! Gol! Laço! O primeiro golaço do Edo Gabri! Já ouvimos o apito do Eber Roberto Lopes! Marcos Assunção na bola, bate! Gol! Gol! Marcos Assunção! Camisa Dezenói! É na frente, e a dureza do prédio... Uma cobrança de terra! Aqui no meio da rua partiu pra bola ao céu! Lindo! Lindo! Fora do comum! Recepcional! Maravilhoso! Gol! Magnífico! Gol! Pra sair do estádio, comprar ingresso de novo e com... Quebrada lá vem Rôner e prepara pro... Vem, gargolaço! Gol! 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 Chegou no Dudu, bateu pro gol! Gol! Edmundo bate a falta, a bola vai direto pro gol! Gol! Edmundo do Palmeiras! Ou vai cronizar pra próxima? Lá vem lançamento! Bola de primeira, venga! Que isso! Que absurdo! Que golaço! Gol! Acho que isso acontece na vida dele, né? Olha que balaço! Gol! Gol! Mas foi um gol maravilhoso! Aí o Dudu, ajeitou, bola pro gol! Gol! Vai por um a zero! Vai arriscar o Gabriel Menino! Gol! E um lindo gol de Gabriel Menino! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Deixe aí embaixo nos comentários para você, dentre esses gols, qual o mais bonito e também qual o faltou que eu possa fazer uma parte 2! E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que aqui tem vídeo todos os dias, para chegar em mais pessoas! Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, até a próxima e avante palestra! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho